Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebi pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare, mais um vídeo sobre o modo multiplayer do jogo e hoje eu vou falar pra vocês aqui, na verdade eu vou responder pra vocês aqui algumas das dúvidas que eu fui coletando aí através dos comentários dos últimos vídeos, né? Nessa última semana que se passou aí, que foi a semana da revelação do modo multiplayer, eu fiz vários vídeos pra vocês, eu tava postando dois vídeos por dia, muitos deles foi mostrando pra vocês os itens do jogo, as novidades que o jogo vai trazer, mostrei pra vocês todas as armas, todos os perks, todos os attachments, todos os killstreaks, as ex-abilities, isso claro, tudo que já foi confirmado até então, como eu disse na versão final vão ter muito mais coisas, ok? Mas de tudo que já foi confirmado, eu já mostrei pra vocês, além de passar novidades sobre tudo que mudou e tudo que a gente tem de diferente. E com isso, muitas dúvidas eu vi que foram surgindo, então eu peguei algumas dúvidas que eu vi nos comentários e que me mandaram no Twitter e vou estar respondendo aqui pra vocês, certo? Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas sobre algumas coisas, vão colocando nos comentários desse vídeo que eu posso fazer um segundo vídeo daqui uns dias respondendo elas também. Lembrando que eu não sei tudo do jogo, eu sei algumas coisas que eu li, algumas coisas que eu já sei da minha fonte lá, enfim, não vou saber responder tudo pra vocês, não façam perguntas muito difíceis não. De qualquer forma, acredito que eu consiga responder algumas coisas que vocês ainda não saibam. Incrivelmente, uma das coisas que mais me perguntaram, que mais me perguntaram nos comentários é se o jogo vai sair pra Xbox 360 e Playstation 3. E sim, ele vai sair pra Xbox 360 e Playstation 3, tá? O jogo vai sair pra ambas as gerações. Ah, e antes, que vocês me perguntem também, a gameplay que vocês estão vendo de fundo é de Adventure Warfare, tá? Essa gameplay aí é uma gameplay da campanha que saiu aí nessa última semana também. Eu nem cheguei a fazer vídeo sobre ela nem nada, mas é uma gameplay aí do modo campanha de uma das missões, tá? Então, sim, isso aí é Adventure Warfare. Voltando pras perguntas, outra pergunta que surgiu muito é se vai ter o modo clássico que eu havia falado nos meus vazamentos, né? Que seria sem a Exoskelenon Suit, ou pelo menos sem as habilidades dela. Porque isso não havia sido confirmado pra gente no evento do modo multiplayer. E sim, esse modo vai existir, já foi confirmado pela Sledgehammer no Twitter. Eu estava certo sobre esse modo também, então vamos ter um modo clássico. Basicamente, vai ser sem o Double Jump e sem o Dash, e acredito também que sem as Exo Abilities, né? Não tenho certeza, mas acredito que seja sem as Exo Abilities. Então, você vai poder jogar Call of Duty como sempre foi, se você quiser também, porque o modo clássico vai sim existir. Muita gente também me pergunta se já saíram as configurações mínimas do jogo pra rodar no PC, né? Não, não saíram, pelo menos não exatamente, porque assim, chegou a sair no site da própria Activision, elas eram iguais, idênticas às do Ghosts. E aí, tipo, um dia depois a Activision já removeu do site deles. Então, não sei, eu espero que elas não sejam iguais às do Ghosts, porque as do Ghosts eram bem altas. Não sei se vocês se lembram que ele pedia 6 GB de memória RAM, depois teve uma atualização que acho que diminuiu pra 4 GB. Mas ainda assim, é uma configuração relativamente alta, e o Ghosts no PC é muito mal otimizado. Eu espero que esse ano a Sledgehammer faça uma boa otimização da versão pra PC, mas ainda não, eles não soltaram os requisitos mínimos. Mas eu acredito que também não vá ficar muito longe do Ghosts, não, até porque o Advance of Warfare vai vir com gráficos melhores, né, e uma nova engine. Vamos ver. Outra coisa que também me perguntam bastante, que também tem relação com o PC, é se o jogo vai vir em português do Brasil, e se vier, se no PC ele vai vir em português do Brasil, né? Porque o COD tem essa mania, desde o Black Ops 2, de não fazer o jogo dublado pra PC, né, em português do Brasil. Não sei porque eles não fazem isso. E sim, o jogo vai vir dublado em português do Brasil, agora se no PC ele vai vir dublado, aí já não sei. Aí são outros 500, mas acredito que sim, o Advance of Warfare vai continuar dublado em português do Brasil, como já é desde o Black Ops 2, né? Espero que eles façam no PC. Eu não sei qual a dificuldade que eles têm de portar, digamos assim, essa dublagem pro PC, né? Todo mundo fala que é só arrastar o áudio pra pasta e tudo mais, mas não deve ser bem assim. Mas de qualquer forma, não deve ser algo difícil de se fazer, pelo amor de Deus, né? Não sei porque é que eles têm esse pouco caso com o PC assim. Outra pergunta muito feita é se vai ter Prestiges. Sim, vão ter Prestiges. Não está confirmado ainda quantos Prestiges, mas vão ser 10 ou 15 provavelmente, tá? Até onde eu tô sabendo, eu acho que o level máximo do jogo é 55, ok? E é isso. Então a gente não sabe mais sobre os Prestiges, se eles vão funcionar de alguma forma diferente ou não. Mas eles sim vão existir, só falta ter a certeza de quantos vão ser. Mas eu acredito que vão ser 10 e o level máximo vai ser o 55. Outra pergunta. Tem dropshot no jogo? Sim, tem dropshot no jogo. Mas pelo que eu já vi de vídeos por aí, de pessoas que jogaram, né? De youtubers de fora que jogaram. Parece que ele não é uma coisa muito boa de se fazer. No sentido de que não vale tanto a pena. Parece que vale muito mais a pena você, sei lá, deu de cara com o cara. Você dá um double jump ou simplesmente um jumpshot do que você dá um dropshot, né? Parece que não tem aquele feeling que é um movimento bom, entendeu? Parece que não vai ser lá grandes coisas você utilizar o dropshot. Mas sim, ele ainda existe pra quem quiser utilizar. Outra pergunta. Tem Moab? Tem nuclear? Sim, tem nuclear. Não se sabe se tem um kill streak secreto ainda. Eu vi o Fearcreds falando que pegou um kill streak que não era pra ser pego lá na Gamescom. Inclusive que a Sledgehammer pediu pra ele não comentar sobre. Não acredito que seja um kill streak secreto, tipo Moab. Mas, de qualquer forma, ele falou que pegou. Mas sim, tem um nuclear. Tem a medalhinha de nuclear de 30 kills. Isso já foi revelado, já foi pego na Gamescom por alguém. Por alguma pessoa random, eu acredito. E tem todas as medalhinhas igual tinha no Black Ops 2 também. De 15 kills, 20 kills, 25, 10. Enfim, tem todas essas medalhas. Então o nuclear tá de volta também. Tem modo hardcore? Sim, a gente vai ter partidas no modo hardcore. O modo hardcore não morreu. E acredito que vai ter vários modos de jogo, como sempre foi também. Na verdade, não tinha vários, né? Nunca foi com vários. Mas acredito que os principais vão estar de volta no hardcore. Uma dúvida que surgiu no vídeo que eu soltei ontem. Sobre o upgrade dos kill streaks. Foi a seguinte. Se dá pra colocar mais de um upgrade por kill streak. E sim, você pode fazer isso. Você pode colocar muitos upgrades por kill streak. Eu não sei quantos, né? Nos meus avançamentos iniciais, eu havia falado que era no máximo 3. Essa informação não foi confirmada ainda, mas eu continuo apostando que ela seja verídica. Então eu acredito que pelo menos, pelo menos, até 3 kill streaks você vai poder colocar no seu... Até 3 kill streaks não, né? Até 3 upgrades você vai poder colocar nos seus kill streaks, né? Nos seus score streaks. E outra dúvida que surgiu bastante também é se dá pra tirar upgrades dos score streaks depois que você fizer eles. E sim, você pode fazer isso quando você quiser e quantas vezes você quiser. Você deixa o upgrade ou tira o upgrade do seu kill streak quando você bem entender, né? E aí, claro, conforme você for colocando mais score streaks, o número de pontos pra você pegar ele vai subindo. E se você for tirando, vai descendo como é pra ser e enfim, é óbvio que é. Então é basicamente isso aí. Essas são as perguntas que eu separei pra esse vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, vão deixando aí no campo de comentários. Eu vou ver se eu acho mais algumas também pra fazer um segundo vídeo com dúvidas e respostas aí pra vocês sobre o multiplayer do Advanced Warfare. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.